Boa tarde, eu me chamo Raquel, eu fiz parte agora da última turma da mentoria 5X do Diego Mangabeira e foi simplesmente magnífico, fiz parte agora da turma de abril e já tive vários resultados, resultados com venda, resultados com negócios, foi bem interessante porque quando nós entramos assim, quando eu entrei para a mentoria, eu entrei com um determinado propósito de fazer um determinado estilo de curso, na mídia e de repente a gente foi modificando, a gente foi enxergando que até pelo meu próprio perfil e pelo que eu gosto de fazer, eu deveria me encaminhar para um outro caminho, daquele que eu tinha me proposto no início, porque essa mentoria ele te traz, na mentoria o Diego nos traz muita clareza do que a gente quer e como a gente pode fazer, ele nos dá ideia, ele nos dá dica, ele nos instiga bastante a pensar, a ver o que realmente a gente deseja, ele está sempre instigando para que a gente faça algumas tarefas, para que o projeto não morra, vamos dizer assim. Então o que eu posso dizer para vocês da mentoria? Para mim, ela me trouxe bastante firmeza, bastante segurança naquilo que eu quero fazer e não só isso, acabou que no final, no final da minha mentoria, eu acabei sendo até convidada a fazer parte de um projeto na minha área, na área de contabilidade, que era o meu foco inicial, olha como é que as coisas são bem interessantes, né? Então assim, é maravilhoso poder estar na companhia do Diego, ele é uma pessoa muito sábia e ele nos passa bastante firmeza, bastante segurança e todo o caminho que a gente precisa para chegar no ponto B, né? sair do ponto A para o ponto B, certo? Então se você quiser fazer parte também da mentoria, te aconselho muito a fazer parte desse grupo, tem inúmeras ferramentas, vale muito a pena. Um grande abraço, tchau, tchau!